E aqui no Brasil, o governador de São Paulo, João Dória, já pensa na possibilidade de começar a vacinação contra a Covid-19 na semana que vem. Além disso, com a piora dos indicadores da pandemia, o Estado antecipou em três semanas a nova classificação do plano de flexibilização das atividades econômicas. Já a previsão de volta às aulas presenciais está mantida para o dia 1º de fevereiro. Representantes do centro de contingência disseram que após as aglomerações registradas no final do ano, os números de casos, óbitos e internações tiveram um aumento, semelhante aos índices registrados em agosto de 2020. Por isso, o governo de São Paulo decidiu adiantar a reclassificação do plano São Paulo para a próxima sexta-feira. Pela regra, a antecipação do plano São Paulo só acontece quando há necessidade de impor medidas mais restritivas pela piora dos índices da pandemia. O que preocupa as autoridades sanitárias é que haja um colapso no sistema de saúde. O Estado de São Paulo pretende começar a vacinação contra a Covid-19 no próximo dia 25, mas o governador admitiu que pode antecipar a data. A vacina do Butantan atende plenamente e, atendendo plenamente, ela deve ser colocada imediatamente após a aprovação da Anvisa para a vacinação dos brasileiros. O diretor do Instituto Butantan alertou que, mesmo com o plano de imunização, a melhora nos índices de óbitos e internações não deve ser imediata. Esse efeito só será, de fato, sentido a partir de abril. Então, até abril, nós temos uma luta muito intensa contra a epidemia. Para que esse efeito seja perceptível a partir de abril, nós precisamos iniciar a vacinação em janeiro. Ainda em coletivo, o secretário de Educação, Rocieli Soares, falou sobre a volta às aulas presenciais na rede estadual no dia 1º de fevereiro. Ressaltou que os municípios têm autonomia para decidir pela retomada ou não, mas precisam justificar a decisão com base nos dados epidemiológicos. Isso é uma decisão do STF que diz que os municípios podem ser mais restritivos, desde que, obviamente, justificados. Mas o silêncio do prefeito não pode fechar escolas. Ele terá que publicar e dizer o porquê.